Esse é o seu reino, o príncipe, para o governar! Não sou eu que estou falando, não são minhas informações, nem eu teria como saber, tá bom? Então eu vou comentar sobre isso, sim, Luiz Felipe de Olhães Bragança, o príncipe, agora vai ser também o governador, se depender, claro, do seu eleitorado. Em São Paulo nós não tínhamos um candidato a governador pelo PSL, estávamos sem também candidatos que sejam contundentes ao governo. Tem o Skaff, tem o João Dória e tudo mais, mas nenhum deles é tão expressivo quanto o Luiz Felipe de Olhães Bragança. E por quê? Ele é uma figura que já está há bastante tempo na direita, ele tem um livro escrito já sobre o tema, eu não vou comentar sobre o livro porque eu não li, mas você pode checar, é Por que Brasil é um País Atrasado. E você tem então ele uma figura muito importante na nossa direita, no nosso país. Todos os canais o respeitam, seja, nem os anarcocapitalistas têm algo ruim para falar sobre ele, nunca vi um vídeo falando mal sobre ele, nunca vi uma pessoa falando mal sobre ele, é um cara muito bem educado, fala muito bem, é uma figura muito carismática. E isso é importante para o governo de São Paulo. Chega de pessoas que vêm para cá e parecem o Mr. Burns, mano, o Simpsons, está me entendendo? A gente precisa desse candidato e é o que importa aqui. Os monarquistas estavam um pouco mais deprimidos com o nosso país. É uma parcela da população que é praticamente ignorada, é uma parcela da população que não gostaria de votar, é uma parcela que fala, ah, hashtag monarquia já ou intervenção militar já. E é uma chance deles virem para o partido e se interessarem em votar dessa vez. Falar, poxa, peraí, tem um príncipe ali, né? Então que tal a gente votar nele em vez de ficar só reclamando? E essa é uma oportunidade também para aquelas pessoas que não são de São Paulo, para compartilharem também. Hoje a mídia social você vai atingir pessoas do Brasil inteiro, tenho certeza. Hoje é uma maneira mais orgânica, como as eleições estão sendo feitas. Não pense só porque você não é do estado de uma pessoa. Por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSL. Se eu vou conseguir, vai depender de pessoas que estão, por exemplo, no Amazonas, no Acre, no Nordeste inteiro, cara, no Sul inteiro, no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, todos os lugares do Brasil inteiro, lindo, maravilhoso. É por essas pessoas, por quê? Elas que dão voz no meu canal, muitas vezes elas compartilham no Facebook, no Twitter, no Minds, no BitChute, na própria guia da comunidade no YouTube. Não importa, são essas maneiras orgânicas que a gente está crescendo e de uma maneira que assusta muitas pessoas. Eu, pessoalmente, vou ser sincero aqui, é muito cedo para dizer, olha, que o príncipe vai ter alguma chance de ser eleito governador. Mas a gente tem que pensar a longo prazo, tá? Eu também tenho a mesma ideia para a minha candidatura. É muito difícil, eu precisaria, acho que, 30 mil votos. É uma coisa absurda, né, nesse país. Principalmente porque tem candidatos de cidades pequenas, que é muito famoso na cidade, né, e aí, ah, o dentista mais famoso da cidade, coisas assim. Essas pessoas acabam sendo eleitas, ou então fazem parte de um grupo de católicos, ou um grupo evangélico, algumas coisas assim, e são eleitos. Assim como no nosso governo, vai ter o Skaff, vai ter o João Dória, pessoas muito mais populares do que o próprio Luiz Felipe de Olhenes Bragança. Ele estava como deputado federal até então, alguma coisa assim, tá? A gente tem que olhar, não só eles, mas outros candidatos também, pessoas que estão tentando, tentando, mas a gente tem que tentar, não só agora, daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui seis anos, daqui oito anos, a cada dois anos tem eleições, e a gente vai tentando, tentando, tentando. E daqui 10, 20 anos, a gente vai ver uma mudança de paradigma. Hoje as pessoas estão falando, não, não vale a pena, porque o Bolsonaro não vai ter governabilidade. Ah, não vai ter? Talvez, cara. Mas é pelo menos um início. E aí a gente vai colocando, vai mudando as peças, vai mudando as pessoas que estão lá dentro. E esses caras da esquerda, da velha guarda, do PT, vai começar a cair, porque a economia vai começar a melhorar. As pessoas vão falar, não, peraí, não é tão ruim assim pagar menos impostos. Poxa, não é tão ruim assim nosso Estado ter direito a tomar as decisões das próprias leis. Isso seria muito interessante, cara, ter não só o nosso governador ser o príncipe, mas ter ele como uma pessoa que possa mudar as leis de São Paulo, que possa escolher como os impostos de São Paulo vão ser recebidos. Ele também é uma pessoa muito acessível, tá? Assim, acho que eu nunca vi uma pessoa que foi até ele e ele não respondeu, né? Principalmente porque é um começo. É uma pessoa também que as pessoas vão respeitar muito, não tem o que falar sobre ele, um cara muito inteligente, muito carismático, um empresário, muito sábio. É um cara que só falta engordar um pouquinho e ganhar um pouco mais de cabelo branco para ser governador. Brincadeira essa parte, né? Toda sorte do mundo. Espero que seja mesmo ele e tal. Eu não vejo outra pessoa. É uma figura que, apesar de tudo, vem para emplacar aí, né? Vem para lacrar, como diriam. Porque está, sim, uma ausência muito grande. Tem um buraco negro no governo de São Paulo. Tanto que o João Dória abandonou a prefeitura e está indo tentar o governo de São Paulo que ele disse que mil vezes que não ia conseguir. E se tem alguém que pode competir com ele é o Luiz Felipe de Olianes Bragança. Toda sorte do mundo. Agradeço ao 007 lá do grupo por ter compartilhado a notícia. Novamente, eu não sei se são informações oficiais. Pode ser que não. Pode ser que amanhã seja outro. Pode ser que venha ser a Joyce Hasselman. E mesmo a Joyce Hasselman vai ter que apoiar porque mesmo ela tendo ali um pé atrás com o PSL dessa maneira eu falo, não, peraí. Então não era o Skaff que o PSL estava apoiando? Ah, é o Luiz Felipe? Poxa, era ele que ia roubar a vaga? Nossa, desculpa. Nossa, eu queimei a partida aqui. A primeira vez que ela disse que o PSL ia apoiar o Skaff eu disse que era fake news. Eu falei para ela que era errado. Eu fiz um vídeo sobre. É claro que eu sou muito pequenininho. Ninguém nunca vai prestar atenção. Mas mesmo assim, entendam que era fake news sim. Nunca que o PSL ia apoiar o Skaff que é de maneira absurda. E estamos aí. Vamos ver se vai ser mesmo isso. Nada oficial mesmo, como eu já disse. E até a próxima. Tchau, tchau.